Durante o congresso técnico realizado em Foz do Iguaçu, ficou definido que as 16 equipes participantes da Série Ouro se enfrentam em turno único, em 15 rodadas com os quatro melhores colocados, avançando para as quartas de final. E a mudança na forma de disputa é um dos destaques do regulamento para 2024. Será o rebaixamento de três equipes para a Série Prata de 2025. Do quinto ao décimo segundo colocado, haverá novamente a disputa das oitavas de final e os quatro times com menos desempenho, após as 15 rodadas, se enfrentam em um quadrangular, sendo que apenas um permanecerá na Série Ouro e os outros três serão rebaixados para a Série Prata. Os 16 participantes são a Ema Mariópolis, a Céu Chopinzinho, Ampere, Cade Guarapuava, Campo Mourão, Cascavel, Coronel Futsal, Dois Vizinhos, Esporte Futuro Toledo, Foz Cataratas, Mangueirinha, Marreco Futsal, Operário Laranjeiras do Sul, Pato Futsal, São Miguel e Humuarama. Oito times são do sudoeste do Paraná. O campeonato começará no dia 2 de março de 2024 e tem previsão da final no dia 8 de dezembro.